O apresentador e pré-candidato a governo, Nilvan Ferreira, do PL, anunciou nesta quarta-feira, em 29, sua saída da apresentação do programa Correio e Verdade, da TV Correio, afilha da Record TV, na Paraíba, para se dedicar integralmente à sua pré-campanha ao governo do Estado nas eleições deste ano, na Paraíba. Abre aspas, a gente não pode fugir dos desafios e das missões que o destino e a vida nos apresentam na nossa trajetória. Hoje foi o último Correio e Verdade sobre a nossa apresentação. Agora é andar muito mais essa Paraíba e continuar plantando mudanças e esperança no coração das pessoas, disse aí o Nilvan Ferreira. O anúncio já era previsto para estar dentro do prazo permitido pela legislação eleitoral para não correr risco de punição. Nilvan é pré-candidato do presidente da República Jair Bolsonaro para que a oposição na disputa pelo governo da Paraíba. Na Paraíba, alguns pré-candidatos desenvolveram funções na TV ou no rádio. Devido a isso, já anunciaram seu afastamento, como é o caso da apresentadora Fernandinha Albuquerque, que a gente trouxe essa notícia aqui no Fala Mais, e outros, Emerson Machado, o Moffi e Samuca Duarte, que devem ser os próximos a saírem da TV por conta das leis legislativas autorais. Está aí o nosso completo do cliqueparaíba.com.br, gente. Vai lá que está completinha lá no cliqueparaíba.com.br. E lembrando que, de acordo com a lei eleitoral, nenhum programa de televisão pode se manifestar a favor ou contra de qualquer candidato a presidente, governador, senador. Por isso que alguns programas estão tirando os apresentadores, que vão se candidatar, estão cortando. Então, faz parte da lei, gente. Então, está aí o nosso completo do cliqueparaíba.com.br. Então, faz parte da lei, gente.